E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e compartilha o nosso conteúdo, você estará nos ajudando muito. Mano, eu sempre falo aqui nesse canal, tá ligado? Que é o seguinte. Esse mundo moderno, as mulheres só se ferram. As mulheres do canal aqui, já tudo... Quando aparece algum meme assim que eu compartilho no Twitter ou no Instagram, ela sempre fala, ó, Negão bate nessa tecla aí direto. Por que que eu falo isso, mano? Por que que eu falo tanto isso? Porque com essa onda aí... Mano, eu já entrevistei aqui duas feministas, eu tô sempre lá no Twitter, eu vejo lá aquela coisa do, ah, as mulheres direitos isso, direitos aquilo, liberdade isso, liberdade aquilo, tal. As mulheres só se ferram. Qual que é a pedra que eu tô vendo que vai acabar acontecendo, mano? Os caras vão acabar, como é que fala? Evitando as mulheres? Evitando as mulheres, mas agora eu não tô falando do pessoal redpia, essas coisas não. Eu tô falando do pessoal que presta serviço. Falando do pessoal que presta serviço. Então, vamos supor aqui um pedreiro, certo? Pedreiro, ele vai lá e vai prestar um serviço. Quando ele vê que ele vai prestar um serviço pra mulher, ele vai acabar desistindo porque ele vai ter medo de assédio, ele vai ter medo disso e daquilo e tal, não sei o quê. Agora a gente tá vendo isso acontecer com os Ubers. Os Ubers, tá ligado? Então, outro dia eu mostrei aqui o Uber que teve, que foi cuspido, da outra lá que cuspiu no Uber. Teve o caso da menina lá que o Uber deixou. Beleza, mano, tem todo um jeito de você mexer, mas o que vai acabar acontecendo? Vai acabar chegando uma hora que os caras vão falar assim, mano, perdão, mas é uma mulher que é pra pegar? Não vou. Principalmente quando for tarde da noite, o caramba a quatro. Ou seja, por causa de uma minoria, bem minoria, uma maioria vai pagar. Imagina você voltando do seu trampo, onze cacetada da noite, tá ligado? Meia-noite, quando já não tem mais busão, você precisa pegar um Uber, o cara olhar, ver a tua foto de perfil e falar, Joana, ixi, não vou. Ele vai preferir que o Paulo, que ele morre de medo do Paulo assaltar ele, mas ele vai falar, puta, mano, é melhor ser assaltado, tá ligado? Perder um celular do que dá uma merda maior. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Pega a visão do que aconteceu com esse Uber aqui, ó. Ó. Esse cartão eu não aceito, é de alimentação. Como assim, você não aceita, moço? A minha maquininha não lê esse tipo de cartão, ticket de alimentação. Não, não, não. O problema é sim, moço, porque não tem outro cartão. Você tem outro cartão, amiga? Ah, não tem, não. O meu também é ticket. Também. Como assim, moço? Todo lugar aceita esse cartão. Não, não é todo lugar que aceita, moço. Você sabe disso. Ticket de alimentação é só mercado. Minha maquininha nem lê esse cartão. Moço, eu não tenho dinheiro, só tenho cartão. E aí agora? O problema é seu, moço, que seu cartão, sua maquininha não aceita, eu nunca vi isso. Eu passo na farmácia, passo no mercado. Mas o mercado aceita. Agora a minha maquininha não aceita, moço. Moço, mas você tem que legalizar? Eu duvido que algum Uber aceite esse cartão, eu duvido. Você faz isso sempre? A criança já tá apavorada aqui, moço. Por causa da coisa, mano, ó. Olha o horário que eu tô trabalhando, bicho. Moço, sério mesmo. A criança tá com fome. Dez horas da noite, mano. Tá irritada com sono. Você tá fazendo isso. É o único cartão que eu tenho. A minha amiga que tá comigo também só tem esse cartão. Então, o que eu posso fazer? Você não pode fazer o PIX, então? Eu não tenho dinheiro, moço. Eu tenho o TIC. Você não tem dinheiro no PIX, moço? Não, não. Sério? Você tá fazendo isso comigo? Não, pô. Eu vou ter que ir. Vambora. Vambora, que a criança tá chorando. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Pode ir. Pode ir. Não vou me estressar, não. Pode ir. Lógico que você não tá falando que... Tá. Pode ir. Se o negócio não aceita, não tem algo para pagar mesmo. Pode ir para descer. Tá bom. Não tem problema. Pode ir. Vambora, galera. Que Deus te dê em dobro. Não, oxe. Que Deus te dê em dobro. Nunca vi isso. Vai, Larene. Que Deus te dê em dobro, não, oxe. Porque ela sabe que ela tá errada. Ó. Ó aqui, ó. Pode ir. Vambora, mano. Que Deus te dê em dobro. Não, oxe. Que Deus te dê em dobro. Nunca vi isso. Vai, Larene. Pode ir. Agora eu te falo, mano. Tá ligado? Essa aqui ainda desceu de boa. Não meteu nele um assédio ou isso e aquilo, tá ligado? Acho que provavelmente viu o que ele tava filmando, né? Falou, porra. Porque a câmera tava de frente pra ela ali agora, tá ligado? A câmera do celular ali, ou sei lá do que ele tava filmando, tava de frente pra ela. Não meteu um assédio, não meteu nada a fim. Agora, você imagina, irmão. Você imagina. Uma mãe, tá ligado? Uma mãe precisando, sei lá, levar o filho no hospital. Aí o cara bate o olho. 11 horas da noite. Porque o filho tem uma mania idiota de não ficar doente de dia, né? Só fica doente na madruga. Tá ligado? Aí você vai lá. Moleque tá queimando de febre. 11 horas da noite. Você chama o Uber. O Uber, olha lá. Manuela. Puta, cê é louco, tio. Manuela. Deixa eu ver. Aí os caras vão começar a ver a idade também agora, né? Deixa eu ver se ela tem cara de trabalho. Já pensou isso? Deixa eu ver. Deixa eu abrir a foto dela aqui, ó. Vamos lá, vai. 40 anos, mais ou menos. 35, vai. Tem cara de que trabalha. Se é a de 20, ele já fala. Não, sem chance. Não, não vou. Tá louco. Ali, ó. E aí, Nenê? O que você acha aí, ó? Ela agiu claramente de má fé ali, né? O senhor, no seu tempo, já tinha o cartão alimentação? Tinha. Como trabalhador, você pode escolher o vale alimentação ou o vale refeição. Mas de quanto tempo pra cá a gente tem isso daí? Sempre teve empresa. Quem trabalha em empresa tem. Tipo cartão de banco? Isso, é um cartão. É um cartão. Ou seja, não é nenhuma novidade. É onde você recebe ali a sua ajuda pra você comer. Puta, eu sou da época do papelzinho, né? Não, que é o ticket, né? É, eu sou da época do ticket. Na época que eu trabalhava, você podia escolher. Tanto que o meu eu escolhia todo vale alimentação, porque eu fazia mercado. Tipo, vale... Não, refeição, é refeição e alimentação. Alimentação é o do mercado. É, tem um lá que você passa na lanchonete, o pessoal usava pra ir no net e tal. Quem queria dividir metade pra fazer compra e metade pra comer ali próximo fazia isso. Mas é lógico, é óbvio que no transporte você não vai aceitar o vale alimentação. Ela agiu claramente de má fé. O pessoal tá falando, espero que ele tenha recortado ela, porque ela vai continuar fazendo isso. Então ela agiu de má fé, aproveitou que tava com uma criança ali pra querer se fazer de engraçadinha, mas ela não vai conseguir passar isso daí. Na farmácia, vale alimentação na farmácia? Então ela meteu louco. Aí eu acho que já é caso da pessoa que age de má fé em qualquer coisa. Se ela fez isso com ele, ela vai fazer em qualquer outro lugar. Mas será que não tem... Tipo assim, dá pro cara fazer isso no cabrito, é só o estabelecimento de... Meu anjo, não dá, é transporte, não tem nada a ver. Ela não vai conseguir. Eu consigo na lanchonete passar a alimentação ou não? Não, a alimentação não. Tem que ser o refeição. Só o refeição. Tem que ser o refeição. O alimentação é só em mercado. Então não tem desculpa pra ela. Eu já até pedia pra eu comer, era só o alimentação, justamente pra não gastar. Porque eu já pedia pra eu fazer a compra. Pra eu fazer a compra. Então assim, ela agiu de matéria. Ela agiria com a minha pessoa. Então, eu tava lembrando que você tinha isso. A gente tá falando de caráter, né? Eu tava lembrando que você tinha isso, mas eu não lembrava se era cartão ou se era ticket. Porque eu... No meu tempo era ticket. Não, cartão. No meu tempo era o tiquetezinho que você destacava, assim. Exatamente. Que os caras viviam querendo... Como que os caras compram, então, se tava no cartão? Mas eu acho que, como ela tava com uma criança, o cara falou, ah, não vou comprar briga, estressar essas horas da noite por conta disso. Mas o pessoal tá falando, ah, antigamente era o VR, exatamente. Como que os caras compram isso no cartão? Eu não sei como eles compram, mas tinha muita gente na empresa que vendia. Um lugarzinho lá perto, o pessoal ia e vendia ali o... Pra pegar dinheiro. O quanto tinha. Agora, como é que eles fazem pra puxar esse bônus que vem no cartão? Aí eu já não sei. Mas tem gente que compra. Não sei se compra até hoje, né? Mas dá pra definir facilmente ali, gente. É falta de caráter o que ela fez. Como é que você não tem um Pix? Como é que você não tem um cartão de crédito? Como é que você não tem um débito? Como é que você não tem um dinheiro? Vi algumas mulheres... Algumas mulheres, não. Algumas pessoas que estão fazendo isso. Pega a corrida em dinheiro e quando vai pagar, fala pro cara, ah, não tenho. Joga pra próxima. É, foi a mina que cuspiu. Exatamente. Mas esse jogar pra próxima, tipo, qual que é o sistema desse? O Uber faz isso. Você consegue pegar uma corrida e jogar pra próxima corrida. E o cara não recebe? Você lembra o que aconteceu com o meu cartão de crédito? Lembro. O meu Uber é no cartão de crédito. E teve um dia lá que atrasou uma fatura e eles cancelaram o meu cartão até que eu pagasse essa fatura. E bem no dia eu peguei um Uber. Aí eu chamei o cara, deu problema e eu tava acho que sem meu débito lá, né? Daí eu falei pro cara assim... Ele falou, não, moça, pode ficar tranquilo que é essa corrida que vai pra próxima. Aí eu falei, não, não tem problema, eu peço pro meu marido fazer um pix e tal. Ele falou, não, pode ficar tranquilo. Tanto que quando o Alessandro foi fazer a corrida, ele falou, ó, tô me cobrando aqui uma corrida, tá certo? Isso aí. Aí eu peguei o Alessandro. Resolva isso. Aí eu falei, tá certo sim, que daí eu liguei no cartão, resolvi e ficou tudo ok. Quando você é honesto e quer pagar, você vai dar um jeito. Você vai pagar no pix, você vai pagar no cartão, você vai pedir pro cara esperar e você vai pegar emprestado com alguém, com algum vizinho. Você manda um zap e pede pra alguém fazer um pix pro cara, não tem jeito de você dizer que não tem dinheiro pra pagar. Porque quando você pega a corrida, você tem que estar prevenida. Se o seu cartão não passar, você tem que ter alguém que vai fazer um pix pra você. Então, eu acho que aí já nem entra na categoria mulher ou homem. Aí é caráter. Onde a pessoa vai fazer isso, ela vai fazer isso com qualquer um. Eu também acho, o Kaique tá falando aqui, que a tendência é não aceitarem no dinheiro. Porque o cara vai falar, eu vou aceitar sem saber se essa pessoa vai me pagar. Mas é pouca gente que aceita. No cartão não tem problema. Quando eu aceito a corrida no cartão, automaticamente já desconta do meu cartão e o cara vem. Então, ele já recebeu. No meu 99, tá no meu nome. O Uber tá no da Cleide, tá no cartão. Sim. Eu percebo que no 99 é mó treta de alguém aceitar a corrida. É tipo assim, mano, umas 5 pessoas dizem que não pra um aceitar. Pra aceitar dinheiro. É tipo isso, você perde 5 corridas. No Uber é na hora, porque é no cartão, né? Bate na hora o cara vem. Bate na hora, já aparece um. É a certeza que ele vai receber, então. Ó, o lucro...